A gente sabe o quanto o trânsito daqui de Picos é complicado em determinados pontos da cidade. E em horário de pico, então, nem se fala. E na tentativa de otimizar o fluxo em algumas vias, a Secretaria Municipal de Trânsito estuda promover alterações em algumas ruas da cidade. Saiba quais são na reportagem de Valéria Noronha e Lucas Cavalcante. Ainda nem é horário de pico e o trânsito já está complicado na rua Marcos Parente, no centro da cidade modelo. Carros e motos estacionados nos dois sentidos da via estreitam a rua e dificultam a passagem dos veículos. Para melhorar a situação, a Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana estuda alterar a via para mão única. A Marcos Parente, especificamente, é uma via de mão dupla e a gente proíbe estacionamento em determinados pontos. Só que, infelizmente, nossos condutores continuam desrespeitando a sinalização e estacionando. O que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo um estudo para que a gente, talvez, torne ela de um único sentido. Por quê? Porque para nós não é interessante simplesmente chegar lá e punir o condutor porque ele estacionou de forma irregular. Claro, é a lei, a gente faz, faz a multa, mas a gente entende que não está resolvendo. Está tendo constrangimento tanto para nós, como Secretaria, como Prefeitura, como para o próprio condutor. O trânsito fica complicado mesmo na rua Marcos Parente, na hora da saída dos alunos das escolas que ficam à beira da via. Os pais vão buscar os filhos e acabam estacionando no meio da rua, impedindo o tráfego na região. Tem carro estacionado dos dois lados da via e o pessoal para muito, principalmente frente às escolas para embarque e desembarque de alunos e aí acaba dificultando a passagem e gera a questão do congestionamento. Acredito que se tiver uma sinalização melhor, uma fiscalização melhor e também uma conscientização da população, acredito que vai melhorar. Janderson possui um comércio na via e relata constantes acidentes que ocorrem no cruzamento da rua Marcos Parente com a São Francisco, que passa ao lado da Prefeitura de Picos. Ele pede por mais sinalização no local. Eu sempre vejo acidente, não tem nenhuma melhora, acredito que se colocar um semáforo aqui já vai melhorar bastante. De acordo com o secretário da ST Trans, Cristiano Portela, esta não é a única via com problemas no tráfego. Outra rua que também vem sendo monitorada pelo órgão é a Coronel Francisco Santos, em especial no entroncamento com a rua Abílio Coelho. É uma rua bem larga, boa, mas quando ela chega lá na confluência, no entroncamento com a Abílio Coelho, nós começamos a ter grande dificuldade. O fluxo é enorme, então temos um semáforo lá e ainda temos uma passagem de pedestre, uma faixa de pedestre a um quarteirão à frente, ali no final do mercado público, na Abílio Coelho, que também faz com que os carros parem lá também. Então termina não tendo um fluxo bom, normal. Então a gente também está fazendo um estudo ali para que a gente possa ver a maneira melhor de conseguir fluir o trânsito da maneira que a gente pede. Quanto às sinalizações verticais das ruas, o secretário afirma que as novas placas estão em processo de licitação e devem chegar em breve. Temos uma licitação já concluída, estamos solicitando a confecção dessas placas, da vertical. Acho que há pouco tempo a gente vai ter já bem uma melhora. Temos agora também, vamos abrir agora, já temos o projeto quase pronto, para que a gente possa fazer a sinalização horizontal, que no meu entendimento é que a gente tem mais problemas, são as pinturas de faixas de pedestres, as faixas de retenção também, para que a gente possa estar, o condutor às vezes não se atenta à placa, mas tem também a horizontal.